MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, mais um vídeo raiz. Bora lá ver essas belas miniaturas do Velozes e Furiosos. Esse aqui é o famoso Skyline, que todo mundo conhece. E esse daqui é do Robson Shaw. Morri. Ai galera, aqui ó. Ele é da Jada esse aqui, tá? Olha que bacana lá ó. Jada. Ó, tem até a fotinho do Touretto aqui. O valor dessa bela miniatura, 120 reais, tá? Lá da loja Puro Robert. Muito bacana, né pessoal? Olha aí ó. E este Skyline tá saindo por R$ 99,99. Sem pilas. Quem quiser adquirir, só olhar aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Lá vai estar todas as informações. Essas belas miniaturas. Bora lá agora ver em detalhes com vocês. Olha só meus queridos, que bela miniatura, né? Muito bacana. Olha que top. Ah, elas são da escala 1 por 32, tá galera? Esse aqui é o famoso gaivota, né? Abre. Para cima. Bacana. Rodão, deve ser aro 18, esse aqui é o aro 20, né? Muito bonita, né pessoal? Fabricante Jada. Acho que tá de ponta cabeça. Jada Toys. Olha lá. Medin Shimmer. Bacana, né pessoal? Muito bela esta miniatura. E o nosso querido Skyline, do Brian. Olha essa coisa mais linda. GTR. Bonito bichinho, né filho? Da escala 1 por 32. Asauradas. Bonito, né? Esse aro fole aqui é Shoro e Ola. Ó. Estilo japonês. Do lado direito o volante, não fica do lado esquerdo. Olha lá. Ela abre as duas portas, tá? Assim como esta miniatura também. É isso aí rapaziada. Essa aqui eu esqueci de falar o nome. É uma McLaren, tá galera? Olha que coisa mais linda. Uma bela McLaren. E aqui por baixo eu nem mostrei pra vocês, né? Parece que o cara tá correndo pra terminar o vídeo, pô. Esqueci de mostrar por baixo pra vocês. Ah, Medin China. Olha que bacana. Ah, era da escala 1 por 36, ó. Não é 1 por 32 não. 1 por 36. Bacana. E essa aqui? Essa aqui eu consegui ver? Essa eu acho que não tá falando, né? Ou deve ser 1 por 36 ou 1 por... Não, 1 por 32. Tá aqui, ó. Essa é a legítima 1 por 32. E essa aqui é um pouquinho menor. Que é 1 por 36. Isso aqui. Galera, é isso aí. É um vídeo curto, rapidinho pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado dessas belas miniaturas. Querem comprar? É só entrar em contato com a loja Puro Hobby. Que está tudo aí abaixo da descrição do vídeo. O endereço deles. WhatsApp. Instagram. Facebook. Tá tudo aí. Só olhar abaixo aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus. Fui! 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 Fui!